E um vendedor de 51 anos foi preso ontem à noite, suspeito de manter em cárcere privado e estuprar uma vendedora de 26 anos dentro de um imóvel no Jardim Guarani, em Jales. Vitor Moretti tem as informações. De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos perceberam a situação e chamaram a polícia. Os policiais conseguiram pular o muro da casa e flagrar o crime. A vítima contou em decoimento que pediu uma carona ao vendedor, mas ele desviou o caminho e foi até o imóvel, onde por mais de uma hora praticou o abuso sexual e também agrediu a vítima. Ele foi preso em flagrante por estupro e cárcere privado e já está na cadeia de Santa Fé do Sul. A vítima passou por diversos exames e, apesar do susto, passa bem. O caso ainda é investigado pela Polícia Civil. Vitor Moretti, de Jales, para o SBT Interior.